Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma. Não tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo pra agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos.